Música Sejam bem-vindos ao Estatística com R. No vídeo de hoje nós iremos dar início a um novo pacote, o R-Commander. Ele tem como objetivo facilitar o uso de comandos sem que seja preciso digitá-los um a um. Sendo assim, é necessário apenas compreender cada menu do pacote, que no final teremos um script. Nós iremos aprender as principais funções do pacote nos próximos vídeos. Agora vamos instalar o pacote no RStudio. É necessário que o R e o RStudio estejam atualizados para que o R-Commander possa ser instalado. Digite stl.packages e as siglas do pacote. Não esqueça das aspas. Após o processo, vamos chamar o R-Commander através do comando require. Também podemos usar o library. Quando chamarmos o R-Commander, se abrirá uma nova janela fora do RStudio. Nessa janela, teremos várias funções para executar o pacote. Na parte superior, temos os menus arquivo, editar, dados, estatísticas, gráficos, modelos, distribuições, ferramentas e ajuda. Por fim, temos uma área em branco, que toda vez que executamos uma função, irá gerar um script e um arquivo em R Markdown. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Caso ainda não seja inscrito do canal, aproveite e inscreva-se. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.